Gente, chegou a hora mais esperada, que era a guerra na lama. Eu acho que essa parte aqui é a parte 2 ou 3. Não sei qual é a parte, gente, mas volta aí que vocês vão entender os vídeos. E a gente resolveu fazer uma guerra na lama. E vamos ver quem vai sair mais melado nessa guerra. Cuidado que tem pedra, viu? Gente, eu tô com nojo e... Cuidado pra não tacar o Rodrigo. Valendo já? 1, 2, 3, vai, valendo! Valendo! Não, meu cabelo, não! Ai, meu cabelo, não! Meu cabelo! Espera aí, então. Espera aí, que agora eu vou atolar o rei do grudo. Vai! Olha o sonho, hein, Vico? Agora vamos atolar o rei do grudo, gente. O rei do grudo não gosta de grudo? Espera aí, a Vy também gosta de atolar o couro. Você vai, Sato. Não, não, não! Eita, lá vem uma moto, espera aí. Meu cabelo, gente! Não, não, não! Ai, que olha o número de dois, ó. Eu vou me figaçar, sabe, quem é isso? Não, mas aqui não tem pedra, não. Ó! E o que é que esse negócio faz? Pegar... Ah, achei uma boa, gente! Vai, Vy! Espera aí, daqui a Vy também me paga! Espera aí, agora eu vou te acelerar, você vai acelerar toda e agora, Vy! Ai, Vy! Ah! Gente, como é que esse negócio faz? Olha o Vy também! Olha, Vy! Olha, Vy! Toda que a sua mamãe é muito, ó, aí! Espera aí! Ei, ei, ei! É você mesmo, que é o mais ruim de todos! Vamos botar pra pintar! Vai, Vy! Vai, Vy! Vai! Vai! Meu Deus, gente! Olha isso! Como é que eu vou trair isso no meu cabelo? Tô horrado! Já que o Cauêris caiu, agora vamos melhorar ele de lama! Ele deixou... Ele disse que já que ele é o rei do grud, vamos transformar ele mais no rei do grud ainda! Dizem que é um esfoliamento pra poder deixar a pele bem... A pele vai ficar muito saudável! Gente, e a gente agora vai tomar no banho! Não sei onde é que ele vai tomar banho, porque olha isso, ó! Olha o que tá debaixo do meu cabelo, a gente vai dar um jeito de tomar banho! E é isso, gente! Se você gostou do vídeo, faz o quê? Deixa o like, comenta e compartilha! E espera a próxima parte, obviamente esse vídeo vai ter uma parte, eu não sei se é três, quatro, sei como vai ter uma parte, eu lio! Mãe, mãe, mãe!